Esse aqui é o novo Jeep Compass Longitude 2025, o veículo que ficou mais completo, perdeu algumas coisinhas, mas ganhou outras coisinhas também. E nesse vídeo vocês vão conhecer todos os detalhes do modelo logo após a vinheta. Bom pessoal, e para trazer esse vídeo de avaliação em detalhes do novo Jeep Compass Longitude 2025, a gente veio até aqui em São José do Rio Preto, na Alma Jeep. Se você estiver procurando o seu Jeep Zero Kilômetro, entre em contato com eles, tem link de contato na descrição, são grandes parceiros aí do nosso canal e comprando com eles vocês ainda ajudam a gente a trazer cada vez mais conteúdo aqui e cada vez mais crescer com essa parceria também. Bom, vamos começar falando de preços, né? Esse veículo pode ser adquirido a partir de R$ 196.990, podendo sofrer variação de acordo com a cor que você escolhe. E o único pacote opcional disponível é o pacote de teto solar panorâmico, que aumenta o preço do veículo em R$ 10.000. É um opcional bacana, né? Mas o preço, infelizmente, é um pouco elevado, né? E como eu disse para vocês logo no início do vídeo, esse veículo ganhou bastante coisa na linha 2025, perdeu algumas outras coisinhas, a gente vai comentando aí durante o vídeo. Para começar esse vídeo de avaliação, vamos começar falando aqui da parte frontal, né? Como vocês já podem observar, temos vários detalhes em cromado. Se você não curte acabamento em cromado, recomendo que você parta para a versão Night Eagle, o Compass Longitude Night Eagle, que tem um vídeo de avaliação aqui no canal também disponível no card, e ao final lá você confere também todos os detalhes. Ele custa R$ 9.000 a mais que essa versão, traz os acabamentos escurecidos e também alguns itens a mais. Então, vale a pena você dar uma olhada lá depois, beleza? Mas fique até o final desse vídeo aqui, pois senão você prejudica o nosso engajamento. Bom, vamos começar falando aqui do símbolo, ó, símbolo da Jeep aqui ao centro, com acabamento em cromado. Aqui à frente também, né? Ele, diferentemente das versões mais caras, não recebe aquela nova grade, então permanece da mesma maneira, com os acabamentos em cromado também. O farol aqui é um farol em LED, com farol baixo e farol alto em LED, o sistema de luz de condução diurna também por LED, somente o sistema de pisca que é incandescente. Eu acho que já merecia ser tudo LED, né? Parte inferior com o farol de neblina também com iluminação por LED e ele também tem a luz de conversão estática. Quando eu for mostrar para vocês o sistema de iluminação acendendo, eu mostro como que funciona também. Aqui nessa região, essa abertura para captação de ar e refrigeração do motor. Parte inferior aqui da grade, com esses detalhes em colmeia. Radar do piloto automático adaptativo que fica aqui nessa região. Ele conta também com função stop and go, ou seja, vai até zero. Também ganha agora centralização nas faixas, assistente de permanência em faixas. Tem a frenagem de emergência que já estava presente, então ficou bem mais completo. Tudo isso de série, tá? Não faz parte de pacote opcional. Tudo que eu mostrar aqui para vocês vem de série no veículo, então ficou bem mais completinho aí, ganhando o ADAS nível 2, né? Ele também conta com o farol alto automático. Parte inferior aqui, com esse acabamento prateado também, nessa região. E agora vamos vir para a parte lateral, né? Esse carro tem um desenho bonito tanto de frente como de lateral, parte traseira. Eu particularmente acho um veículo bonito. Ele recebe também novas rodas, ó. Rodas Aro 18 com pneus 225,55. Freio a disco nas quatro rodas. Também contamos aqui com ABS e EBD, controle de tração, controle de estabilidade e assistente de partida em rampa. Suspensão independente nas quatro rodas também, outro baita diferencial nesse veículo aqui que vai melhorar bastante a sua estabilidade. Tem esses acabamentos plásticos, né? Que percorrem o veículo todo, que infelizmente não são na cor da carroceria como acontece no série S, por exemplo, né? Estava até vendo se tinha algum aqui na concessionária para mostrar para vocês, mas não localizei aqui de acesso rápido, né? A escrita Compass nessa região. Então, aqui retrovisor com seta integrada e infelizmente ele não conta com rebatimento, né? Foi retirado na linha 2025. Então, isso foi um downgrade. Mas, de resto, a maioria das coisas é tudo upgrade. Aqui também tem as maçanetas na cor da carroceria. Coluna central aqui com acabamento em preto brilhante. E o acabamento em cromado nessa região. E ele percorre toda essa região do veículo aqui, ó, com esse acabamento em cromado. Se você gosta de cromado, é uma opção interessante, né? Se você não gosta, é melhor você partir para o Compass Longitude Night Eagle. Inclusive, o Night Eagle tem rebatimento de retrovisor e esse aqui não tem. Rack de teto aqui nessa região. E vocês já podem observar que ele não está com opcional de teto solar panorâmico, né? Como eu disse, opcional que custa 10 mil reais. A antena do modelo fica ali naquela região. Agora, vamos falar aqui da parte traseira, né? Aqui, as lanternas são lanternas em LED com sistema de pisca incandescente. Acho que já mereciam ser em full LED pelo preço do veículo, né? A escrita Longitude evidenciando a versão. Símbolo da Jeep em cromado ao centro. Aqui, limpador. E o brake light aqui nessa região. Câmera de ré do modelo fica aqui. E aqui na parte inferior, temos sensor de estacionamento traseiro. Os refletores vermelhos também, né? A abertura do porta-malas aqui é feita de maneira manual. Não temos porta-malas elétrico. Ah, outro diferencial. Não sei se vocês notaram lá na frente, ó. Que é uma coisa que eu achei que esse veículo ficou devendo, infelizmente, sensor de estacionamento dianteiro, né? Deveria ter, infelizmente, não tem. O Longitude Night Eagle já vem com sensor de estacionamento dianteiro e também parque assist, que é outra coisa que esse carro não tem. Falando aqui de porta-malas. O porta-malas aqui é muito bom. São 420 litros de capacidade. O porta-malas não é o maior da categoria, mas também não é o menor. E um diferencial desse veículo é que agora ele passa a vir na linha 2025 com o sistema de som Beats de 506 watts. Tem subwoofer aqui também, são 8 alto-falantes. Qualidade sonora muito boa. Iluminação halógena aqui e aqui nessa região. Tomadinha 12 volts aqui, se você precisar. E um nicho nessa região pra você guardar alguma coisa. Tem os ganchinhos também pra você prender alguma redinha, se necessário. E aqui, você levantando, você tem acesso ao estépica do tipo temporário, limitado a 80 km por hora. Macaco, chave de roda, tudo ali naquela região. E ó, ele tem aquele sistema save. Então você pode aumentar ou reduzir o espaço do porta-malas. Na parte inferior, ele é impermeável aqui também, se você precisar carregar alguma carga, né? E aí, você pode também fechar dessa maneira. Dá uma olhada como que fica. O que vocês acharam? Eu acho o acabamento desse porta-malas muito bom. É muito bacana. Tem também os bancos bipartidos 4060, já tombo eles pra vocês verem. E aqui, tampão nessa região e o acabamento da parte superior. Vamos lá tombar os bancos. Pra tombar os bancos aqui é bem fácil, basta puxar essa trava. Já tombei do outro lado, esse aqui é o espaço dele com os bancos tombados. E o espaço do porta-malas com os bancos tombados. Já de capô aberto aqui, vocês podem observar que ele conta com manta acústica e não conta com amortecedor de capô. E o motor é o mesmo 1.3 turbo de 4 cilindros flex com injeção direta de combustível, acionamento do motor por corrente de comando, famoso motor T270. E esse motor, ele rende 185 cavalos de potência no etanol e 180 na gasolina, disponíveis a 5.750 rpm. Já o torque é de 27,5 kgfm em ambos os combustíveis, disponíveis a 1.750 rpm. Sempre falo que veículos interessantes tem o 0 a 100 ali na casa de 10 segundos. Então tem uma performance bacana, mas se você quiser mais performance, parta para o Blackhawk ou para o Jeep Compass Overland 2025. Lá temos um motor de 272 cv de potência e 40,8 kgfm de torque e 0 a 100 em 6,3 segundos. Tem vídeo de avaliação disponível no card ao final. E aqui temos as informações de consumo de acordo com o Inmetro que não sofreram alteração na linha 2025. Continua fazendo 10,1 km por litro na gasolina na cidade e 12 na estrada. Esse aqui é o sistema de luz de condução de urna em LED do Jeep Compass. O sistema de pisca é incandescente. E aqui também temos o farol baixo e farol alto que são por LED. A iluminação do Neblina também é por LED. E também é importante dizer que o Neblina aqui, ele conta com função de luz de conversão estática. Então quando o farol baixo está ativo e eu viro o volante, ele aciona aqui a luz para o lado que eu virei. Se eu acionar a seta, a mesma coisa acontece para o lado que eu acionei a seta, aumentando o campo de iluminação. Sistema de pisca lateral. E esse aqui é o sistema de iluminação traseiro com as lanternas em LED. Iluminação de freio com o brake light. O sistema de pisca que é incandescente. E aqui temos a iluminação de ré. Essa aqui é a chave do Jeep Compass Longitude 2025, uma chave do tipo presencial, com a escrita Jeep aqui desse lado. E do outro lado, travamento e destravamento do veículo. Ficou devendo uma partida remota, né? Infelizmente, não temos partida remota. Para fazer o acesso aqui, basta colocar a mão na maçoneta que ele já destrava. E se eu quiser trancar o veículo, é só apertar o botão aqui. Então é legal que tenha esse sensor aqui para abertura. E esse aqui é o interior do Jeep Compass Longitude 2025, onde ele conta aqui com os bancos em couro. Tem aqui a costura branca, perfuradinho nessa região, perfuradinho aqui também. A escrita Jeep nessa região. Encoço de cabeça com regulagem de altura. Regulagem de altura de cinto de segurança do passageiro e também do motorista. Um total aqui de seis airbags, sendo dois frontais, dois laterais e dois de cortina. Infelizmente, a regulagem dos bancos é manual, né? Para motorista e passageiro não tem banco elétrico. Tapete em carpete. Ali, os dois pedais, visto que se trata de um veículo automático. E também o descanso a pé. A abertura do capô fica aqui nessa região. Vindo para a parte de portas, o acabamento aqui é bem bacana. O acabamento soft touch, então acabamento macio nessa região. Maçoneta aqui com a trava da porta. Aqui ele já vem para um couro com costura dupla aqui também. Um couro nessa região. Então, comandos elétricos do retrovisor. Infelizmente, não temos rebatimento de retrovisor mais na linha 2025. Vidros elétricos com função one touch nos quatro vidros e iluminados. E também, travamento dos vidros traseiros. E aqui, destravamento e travamento das portas. Isso aqui está disponível tanto aqui na porta do motorista, quanto ali na porta do passageiro. E continuando aqui, falando sobre a porta do motorista. Aqui já é um acabamento plástico. Tem porta-objetos barra porta-garrafas. E a saída de som, que é assinada pela Beats, como eu já falei para vocês. É uma qualidade bem bacana de som também. O Compass conta com farol automático. Botão para acionamento do farol de neblina. Regulagem de altura do faixa do farol. E regulagem de luminosidade da instrumentação. O acabamento aqui é um acabamento bonito, bem agradável aos olhos. Mas, infelizmente, é plástico nessa região. Já aqui, o acabamento é macio. É um acabamento muito bom. Que muito carro aí, da mesma categoria, está perdendo ou nem vem, né? Infelizmente. Porta-luvas aqui, desce suave. E conta com iluminação halógena, além de um bom espaço. A central multimídia permanece a mesma. Central multimídia flutuante aqui nessa região também. Daqui a pouco a gente fala sobre ela. Botão aqui para você desligar o sistema Start-Stop. Botão para desligar o controle de tração. Botão do assistente de permanência em faixas, para você desativar ele. E agora ele tem tanto a permanência em faixas, como a centralização nas faixas, né? Tem o ADAS nível 2. Botão do pisca-alerta. E aqui o botão para desligar o sensor de estacionamento. Aqui ele também tem o informativo do airbag do passageiro, se está ativo ou não. Nessa região, saída de ar central. E aqui, os comandos do ar-condicionado, que é automático e digital, de duas zonas. Para não ter briga aqui com o patrão ou com a patroa. Botão mute do som, para mutar o som. Screen off, para desligar a tela. Seleção de faixas. E aqui você ajusta o volume e também liga ou desliga a central. Essa versão não vem com carregador por indução. Ele também conta aqui com duas tomadas USB, sendo uma USB tipo C e uma USB convencional, ambas iluminadas. O câmbio continua sendo um automático, do tipo conversor de torque, de seis velocidades. Temos aqui modo sequencial para troca de marcha no câmbio. E também aqui nos paddle shifts, logo atrás do volante. Freio de estacionamento eletrônico com função hold. Então, quando você tira o pé do freio e a função hold está ativa, o veículo não vai para frente. Ele só vai para frente se você der um toque no acelerador. Traz mais conforto também. E aqui você tem o botão do modo Sport. Ele conta nessa região com dois porta-copos, acabamento em preto brilhante. E descansa-abraço aqui, em couro com costura dupla. E levantando você tem acesso a um compartimento. O descansa-abraço também vem para frente e para trás. O Compass Longitude conta com volante multifuncional em cor, ajuste de altura e também de profundidade, direção elétrica. Aqui, comandos do painel digital, nessa região. Aqui você tem atendimento e desligamento do telefone. Símbolo da Jeep ao centro. E do outro lado, os comandos do piloto automático, que é adaptativo. Conta com função stop and go, ou seja, vai até zero. Também comandos do assistente de permanência em faixas. Comandos de centralização das faixas. Os comandos de som ficam logo aqui atrás do volante, tá? É um pouco difícil de ver, mas está logo abaixo aqui do pedal shift. Pedal shift dos dois lados. E também contamos com o sensor de chuva. Para dar partida no veículo, a gente aperta esse botão aqui. Ele já aparece ali na escrita Compass. Na linha 2025, Longitude também ganha esse novo painel digital, né? Bem bonito, inclusive. Achei bem legal. A central multimídia aqui também permanece a mesma coisa. E, para falar de painel e central multimídia, eu vou deixar para vocês o vídeo da versão Longitude Night Eagle, pois temos exatamente o mesmo painel e exatamente a mesma central multimídia. A diferença na central lá é que ela tem o Adventure Intelligence Plus e também o Alexa em Veículo, tá? Mas, olhando assim, é exatamente a mesma coisa, tá? Então não vai ter alteração. Acho que aquele vídeo já serve para vocês. E aqui no painel é exatamente a mesma coisa. Então, aqui a gente tem o botão de partida do modelo, ele já aparece para a gente ali a escrita Compass. Painel digital também, bem bonito. E aí vamos mostrar aqui as funções desse painel. Então, eu apertando esse botão aqui, ó. Vou mostrar aqui, vamos ver se eu consigo focar lá dentro. Ó. Ele me mostra aqui algumas opções de visualização. Então, posso deixar dessa maneira aqui. Posso aqui abrir esse menu e selecionar as informações ali, ó. Trip A, Trip B. Posso trocar para o lado, ó. Com várias informações de temperatura, tensão de bateria, aqui monitoramento de pressão dos pneus, ó. Aqui informativo de leitura de placas, né? Esse veículo consegue fazer a leitura das placas e te informa ali no painel. Informação dos assistentes de segurança. Apertei aqui para sair. Aqui também você tem o que está sendo reproduzido. E aqui você também pode alterar as informações, ó lá. Tem essas opções que eu estou passando para vocês verem. Apertou aqui, novamente ele recolhe. Se eu segurar aqui o OK, ó. Eu posso ativar o som de TSA ou não. Driver Assist, velocímetro lá. Ele está em km por hora. Posso alterar para milhas por hora também. E você tem essas opções de visualização, tá vendo? Então, você pode deixar dessa maneira aqui, com o contagiros ali embaixo e o velocímetro em cima. Ou dessa maneira aqui, que é mais clássica, né? Ó lá. Assim, fica bonito. Quando a gente aciona o modo Sport, ele aparece uma animação ali. Mas é só a animação que aparece, tá? Ele muda aqui alguns parâmetros também do veículo. Mas, em parte de painel, é só a animação que temos. Não tem ali uma cor vermelha, né? Ficaria legal se trocasse de cor também. Vamos lá. Vindo aqui para o lado, Driver Assist, velocímetro. Indicador de economia lá, ó. Com informações de economia. Temperatura do líquido de arrefecimento. Temperatura do câmbio. Temperatura do óleo e tensão de bateria. Monitoramento de pressão dos pneus. Stop Start. Aqui, revisão em dias e quilômetros. 12 mil quilômetros ou 365 dias. Aqui também, informações de média. Então, tem várias informações. Trip A, Trip B. O que está sendo reproduzido. Não há mensagens. Configurações da tela. Então, vou segurar aqui, OK e soltar. Pressione OK. Então, eu posso alterar o superior ali, ó. Então, superior direito alterando ali. Com essas opções. Odômetro. Ocultar ou mostrar. Menus favoritos. Configurações originais para voltar as informações de fábrica, né? Padrão de fábrica. E aqui, alterar também, ó. A opção do lado esquerdo superior. Está vendo? E é isso que a gente tem nesse painel aqui, ó. Painel bacana, sim. Acho bonito. Bem configurável também. Ah, e mostrando um pouco mais de perto, né? Aqui você tem temperatura do líquido de arrefecimento. Indicador de combustível. Informativo dos assistentes de segurança. Ó, posição do câmbio. Leitura de placas ali. E ele está em milhas por hora. Agora está em quilômetros por hora. Tome cuidado com isso, hein? Se você deixar em milhas por hora, vai tomar muita multa. Aqui, principal. Então, esse aqui é o menu principal. Tem o GPS nativo aqui também. O que está sendo reproduzido. O telefone. Eu posso alterar aqui. Posso deixar aqui maior, se eu quiser, tá? Então, GPS nativo bem legal que tem isso aqui. Posso alterar esses widgets. Então, clico aqui no editar. Posso selecionar o que eu quero que apareça como opção. Coloquei aqui os comandos de climatização agora, por exemplo. Aqui ele mostra temperatura do lado do motorista, do lado do passageiro, né? Já que o arde duas zonas, comando de voz ali também. Aqui você tem uma central de controle com perfis, notificações, voz de passageiro, hotspot, Wi-Fi, gerenciador de dispositivos, temperatura e também câmera de ré, que inclusive é muito boa. Mídia. Então, aqui temos Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Rádio AM, FM, Bluetooth e entradas USB. Conforto aqui, com as opções do ar-condicionado. Telefone para parear um novo dispositivo. Veículo, câmera de ré e as configurações. A gente já volta aqui. Apps, gestão de dispositivos. E aqui, um menu com praticamente todas as funções, de uma maneira um pouco mais explicativa, né? Um acesso mais rápido, até meteorologia ali. E a navegação nessa região. Voltando aqui para as informações do veículo. Ajustes de tela. Tema. Unidades. Sons. Meu perfil. Idioma. Modo de tela. Unidade. Som tátil. Tem essas opções aqui. Pop-ups. Segurança e assistência, que é a parte importante. Frenagem automática de emergência, né? Tem monitoramento do veículo ali. Ele fica monitorando na frente do veículo. Sempre que ele perceber que você está na iminência de um impacto, ele vai te emitir um alerta visual e sonoro. Se você não frear o veículo, ele pode frear o veículo para você automaticamente, evitando o impacto ou reduzindo os danos. Assistente de mudança de faixa. Assistente de sinal de trânsito. Alerta de assistente de sinal de trânsito. Sensor de estacionamento. Volume dos sensores. Alerta de fatiga também. Hora e data. Telefone Bluetooth. Voz. Navegação. Câmera. Câmera de ré com atraso e linhas de orientação. Retrovisores e limpadores. Luzes. Luz ambiente interna. Sensibilidade dos faróis automáticos. Aqui, ó. Luzes de cortesia. Escurecer automaticamente. Freio de estacionamento automático. Portas e travas. Opções ao desligar o veículo. Se você quiser conferir, é só pausar o vídeo aí. Está bem explicado aqui, né? Configurações de áudio. Balanço e atenuação. Equalizador. Com graves, médios e agudos. Adaptação de volume de acordo com a velocidade. Execução automática. Ligar automaticamente, ó. Algumas opções de configuração. Notificações. E geolocalização. Atualização de software. Informação de sistema. E restaurar aqui, aos padrões de fábrica. E é isso que a gente tem aqui nessa central. Gosto bastante dessa central. Ela é bem completa. Agora, vamos dar partida aqui. Pé no freio. Apertou. Para mostrar para vocês a câmera de ré do modelo, ó. E aqui, ele conta com as linhas dinâmicas. Ó. Qualidade também. Eu acho uma qualidade boa de imagem. Acho bem bacana. E legal que tenha as linhas dinâmicas também. Na parte superior, o acabamento é claro. Temos alças de teto para todos os ocupantes, exceto o motorista. Para sol com espelho e iluminação para o passageiro. Para o motorista, a mesma coisa. Também é legal dizer, ó. Que ele tem esse ajuste, ó. Você consegue puxar aqui o para sol. Ampliando aqui o campo para você proteger, né. Iluminação aqui nessa região central também. E o retrovisor, infelizmente, não conta com função eletrocrômica. Sendo uma das mancadas do modelo, na minha opinião. Vindo aqui para a parte interna traseira. O Compass Longitude conta com apoio de cabeça e cinto de três pontos para todos os ocupantes. Isofix e Top Tether também. Mancos em couro aqui com a costurinha branca, costura preta nessa região. Também tem regulagem de altura do encosto de cabeça nos três encostos. E aqui, descansa braço com dois porta-copos, né. Legal que tenha isso. Acho que todo veículo merecia ter isso. Bom, vindo aqui para a parte de portas. O acabamento da porta traseira já não é igual ao da porta dianteira. Então, aqui ele já tem um plástico nessa região. Uma acioneta aqui igual trava da porta. Aqui também um detalhe em couro, né. Nessa região, descansa braço também com acabamento em couro, acabamento macio. Vidro elétrico com função One Touch na traseira e iluminado. Porta-objetos barra porta-garrafas e a saída de som. Uma coisa que a gente tem que elogiar bastante é o espaço interno. Regulado para mim que possuo em 72. Esse aqui é o resultado, então sobra bastante espaço. Tem porta-revistas aqui no banco do motorista, no banco do passageiro também a mesma coisa. Saída de ar para os passageiros do banco traseiro com duas tomadas de recarga USB. Sendo uma tipo C iluminada e uma USB convencional também iluminada. E o túnel central é bem pouco elevado. Como eu já falei para vocês, temos alças de teto para todos os ocupantes, exceto o motorista. E aqui, ó, ele também tem essa iluminação nessa região, ó. E o ganchinho para você de pendurar alguma coisa dos dois lados. E essa aqui é a visão de quem vai no banco de trás. E aí, com relação ao espaço para cabeça, ó, aqui no banco do canto, excelente, sobra bastante espaço. E aqui no banco do meio também sobra bastante espaço. E o espaço aqui para os pés, para você poder viajar, como o túnel central não é tão elevado, não incomoda tanto não. Dá para viajar aqui tranquilamente também. E aí, o que vocês acharam do Jeep Compass 2025? Deixem aí nos comentários. Bom, na minha opinião, o veículo evoluiu um pouco mais nessa linha 2025, tornando-se aí um pouquinho mais interessante. Pena terem retirado ali o rebatimento de retrovisor, né? Isso, sem dúvidas, faz falta. Mas, pelo menos agora, tem esse sistema de som assinado pela Beats de série. Tem ali também o Adas nível 2. Eu gostei dessas novidades. E sim, pessoal, é um veículo que eu acho interessante. Tem um desenho bonito, uma boa gama de equipamentos e também vende bastante, né? Mas, para ser sincero, eu acho que eu ainda prefiro a versão Night Eagle, né? Tem os acabamentos escurecidos, uma gama de equipamentos um pouco maior e a diferença de R$ 9 mil entre as versões vale a pena. Se você quiser conferir o vídeo da Night Eagle, está disponível no card ao final. Bom, e se você estiver procurando o seu Jeep Compass Zero Kilômetro, a nossa recomendação é o pessoal da Alma Jeep de São José do Rio Preto, no telefone de contato deles, na descrição. O meu muito obrigado a você que ficou até o final desse vídeo, você que deixou o seu like, se inscreveu no canal e ativou o sino das notificações. Dessa maneira, você ajudou o nosso canal a crescer. E quanto mais o canal crescer, mais carros e mais fabricantes eu consigo trazer aqui para vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.